E aí, beleza? Aqui quem fala é o Mukha, trazendo para você mais um vídeo relacionado ao Forza Horizon 5. Eu vi que nos comentários o pessoal pedia para me falar um pouco a respeito da entrevista que os desenvolvedores deu no canal oficial deles. E eu quero aproveitar também e esclarecer algumas informações, porque no último vídeo eu vi que o pessoal ficou meio que confuso. Então, vamos trazer tudo nesse vídeo aqui, enquanto você vai acompanhando a gameplay do último evento da E3. Então, na entrevista que os desenvolvedores deram na segunda-feira, o pessoal ficou meio que triste, né? A galera esperava uma gameplay nova do jogo. Mas eu já sabia que não ia ter essa gameplay, porque com certeza os desenvolvedores vão trazer algumas gameplays, falar um pouco do jogo, mostrar o menu, customização durante os eventos sazonais. Então, essa entrevista foi só mais falada, não teve gameplay. Basicamente, o que eles haviam falado lá, eu já trouxe aí no canal algumas informações, tem outras baseadas no ponto de vista deles. O desenvolvedor falou por que foi escolhido o México, por causa da diversidade do México. Ele falou que no México você tem um pouco de tudo que há no mundo, você tem um vulcão, você tem tempestade de areia, você tem a biodiversidade. Então, por isso que eles escolheram o México. Acredito que é porque eles gostaram muito dessa pegada de eventos sazonais, de mudanças climáticas que tem no Fosa Horizon 4, e que a gente gosta tanto. É, nem tanto, né? Eu sei que tem a galera que não gosta do inverno. Eles falaram que utilizaram um time de fotógrafos mexicanos para capturar as imagens, para deixar o mais fiel possível. Falaram da técnica de fotorrealismo também, por isso que o jogo é tão bonito. Às vezes a câmera fica parada em um canto, mostrando como é real aquela parte onde eles estão mostrando ali. De repente o carro passa do lado, mostrando para você que a imagem que você está vendo ali, a imagem real que vai ter no jogo, não é nada maquiado. Falou do novo sistema, o Forza Link, que vai pegar suas informações, né? Make on Drive vai estar bem mais avançado, só que incluindo todo o jogo, incluindo outras pessoas. Por exemplo, se você participou de algum evento com algum cara lá, e você ficou o tempo inteiro correndo com aquele amigo seu lá, o jogo vai linkar sempre você com ele e com outros jogadores que fizeram parte de algum evento que você fez. Então isso vai ser bacana, porque você sempre vai estar correndo ali com aquela galerinha que você já conhece. Foi mencionado também os climas diferentes ao mesmo tempo, por exemplo, você está em um lugar e está chovendo, o outro amigo seu está em outro lugar e está um sol, às vezes alguém está em outro lugar e também tem a tempestade e areia. Eu vi que num clipe eles deram muito foco para o clima, muita água, muita lama, o pessoal ficou preocupado. Eles não deram detalhes sobre mais coisas que tem no mapa, então isso vai ficar meio que em segredo para revelar durante os eventos, provavelmente os eventos sazonais. Com certeza a gente sabe que o México, para quem não sabe, tem muitos lugares bonitos, tem muita cidade, tem muito asfalto, pode ficar tranquilo. Só que num momento eles deram mais ênfase para o clima do México mesmo, as diferenças climáticas, é por isso que isso assustou alguns jogadores. Foi falado também sobre os animais, dependendo da estação, você vai ver animais diferentes. É bacana, eu gosto muito daquelas galinhas que ficam lá no Forza Horizon 4, que a gente vai passando e elas saem voando. Com certeza no México a gente vai ter uma diversidade muito maior do que o Forza Horizon 4, que é bastante legal também. Falou sobre a customização dos personagens, onde a gente vai ter uma vasta opção de customização do personagem. Tudo que você quiser fazer, você vai poder fazer no seu personagem. É por isso que eu acredito que o Forza Horizon, ele nunca é mais um do mesmo. Ele sempre pega a característica que ele teve e ele dá mais opções para você modificar. A gente vai ter mais modificações dos carros, como eu havia dito. Provavelmente nos eventos sazonais, eles vão mostrar essas modificações, assim como mostrou na época do lançamento do Forza Horizon 4. Outra coisa interessante também é que no meio da gameplay, na hora que foi mostrada a gameplay, se você for pesquisar todos os canais gigantes, todo mundo falou, inclusive o Combo Infinito, que é um canal que eu gosto muito, o pessoal falou, nossa, mano, o Ray Tracing no meio da gameplay. Eu jurava que aquilo ali é o Ray Tracing, cara. Se você for olhar a gameplay, por exemplo, a Mercedes, o Lancer, você vê que tem muito reflexo, o carro brilha muito mesmo, é uma coisa linda. E aquilo ele vai ter no Xbox, série S, série X. É uma coisa assim que deixou todo mundo impressionado. Um Ray Tracing no meio da gameplay do jogo de corrida, só que aquilo lá não é. No último vídeo eu falei sobre um formulário de uma entrevista, que o pessoal da comunidade fez as perguntas, e o pessoal da Playground Games, que é a desenvolvedora do Forza, respondeu. Lá eles falam que a gente tem que ter em mente que essa tecnologia do Ray Tracing, ela vai ser exclusiva apenas para o Forza Vista. O Forza Vista, para quem não sabe, é um modo onde você fica olhando o carro. Eu acredito que ela vai estar também incluída no modo de tirar foto, porque tem algumas imagens que é mostrada em alguns sites, né? Onde você tem reflexo muito bonito e os efeitos do Ray Tracing ali. Isso vai dar um fotorealismo muito, muito grande. Então, ele não estará presente durante a gameplay. Mas aí o pessoal ficou, mano, aquilo não é o Ray Tracing, o que é aquilo? Lá na entrevista que eles deram, teve algumas partes lá que o desenvolvedor falou sobre a técnica de iluminação volumétrica, que eu não sabia dessa técnica. Um inscrito também comentou aí pra mim, um cara que entende do assunto. Obrigado por ter falado sobre isso aí. Ela basicamente é um Ray Tracing criado próprio para o jogo. Isso faz com que o jogo não consuma muito o desempenho do console. Com certeza, os desenvolvedores devem ter colocado várias câmeras em alguns pontos e capturado a movimentação da luz e fizeram uma simulação dos reflexos e adicionaram ao jogo como se fosse um Ray Tracing. Cara, o jogo tá lindo demais. Se você reparar o reflexo que tem naquela Mercedes, naquele Lancer, nossa, eu achei top demais, cara. Todo mundo achou que era o Ray Tracing. Os caras são feras demais. Eu tava jurando, isso aqui é Ray Tracing. Não tem como não, um reflexo lindo desse. Pelo menos ficou bem fiel. Ficou top demais, cara. Em relação ao DLSS, que é uma tecnologia da NVIDIA, que eu achei super estranho. Eu tava acompanhando alguns canais e o pessoal mencionou o DLSS. Mas o cara tinha falado do DLSS porque ele esqueceu da tecnologia que é o da AMD. Que é a AMD que é ela que faz as placas para os consoles. Então o cara falou DLSS, eu peguei o DLSS, coloquei na cabeça e passei pro vídeo. Só que é o FidelityFX, que é o da AMD. Esse sim, ele já está disponível para o Xbox Série X. Com certeza no Xbox Série S também. Pra quem não sabe, o DLSS é a tecnologia da NVIDIA. O FidelityFX é a tecnologia da AMD. Eles servem para otimizar o jogo, pra você ter mais FPS. No momento não foi confirmado se essa tecnologia vai estar no Forza Horizon 5. Porque eu vejo que o pessoal fala que um jogo de corrida rodando a 60 frames está ótimo. Na minha opinião, se o jogo rodar a 60 frames sem oscilar, sem queda, pra mim está excelente. O pessoal estava comentando também sobre aquele problema que tinha no Forza Horizon 2 do 360. Eu tive o 360 e o Forza Horizon 2. Eu sei sim que lá a gente teve vários bugs. Às vezes você está andando em linha reta, aí tem uma calçada invisível e você bate nela e o carro parava na hora. Era um bug atrás do outro. Isso aconteceu porque na época que fizeram o Forza Horizon 2, a versão para o Xbox 360, que não tinha chuva, tiraram muitos efeitos pro jogo rodar. E o jogo estava rodando lindo em termos de gráfico. É por isso que o Forza Horizon 5 rodar no Xbox One. Então, tranquilidade, cara. O Forza Horizon 2, que era do Xbox One, rodou no Xbox 360. O problema é que o Forza Horizon 2, quem fez a versão para o Xbox 360, foi uma empresa terceirizada. Não foi responsabilidade dos desenvolvedores da Playground Game. Por isso que teve vários bugs. Mas o Forza Horizon 5, o que acontece agora? O que tem de diferente? A gente tem a tecnologia Smart Delivery. Essa tecnologia Smart Delivery, ela faz com que o jogo seja otimizado, na minha opinião, para cada uma das suas plataformas. Então, pode ficar tranquilo que o seu Forza Horizon vai ser otimizado para o seu Xbox One usando tecnologia da Microsoft, tá? Não vai ser uma empresa terceirizada que vai fazer a versão para o seu Xbox One. Pode ter certeza que você vai ter uma experiência muito boa. A galera também que gosta de colecionar a mídia física do jogo ficou preocupada. Será que vai ter o CD para o Xbox One? Aí entra novamente o Smart Delivery. Todo CD que tem aquele selo Smart Delivery, na hora que você coloca no seu console, ele vai entender se aquele CD está rodando no Xbox Series X, no Series S ou no Xbox One. A gente tem que levar em consideração que 80 GB não cabe naquele CD. Ali é só algumas informações que você conecta o CD lá e ele baixa o jogo para você. Então, pode ficar tranquilo. Você que gosta de colecionar CD de jogos, eu também gosto, né? Ter todos os Forza. Nossa, é top demais. Pode ficar tranquilo. Você vai poder comprar o seu CD. Eu vou esperar um tempo, né? Vou comprar a versão digital. Quando ficar baratinha a versão mídia física, eu vou comprar a mídia física. Outra coisa que gerou confusão ontem no vídeo que eu percebi, eu comentei bem rápido. Eu acho que eu comentei rápido e o pessoal não percebeu. Gente, no site oficial do Forza, eu vejo que a galera tem um receio. O cara pediu para mim até muca dar ênfase nisso aí. Mas os desenvolvedores lá no site oficial não deu ênfase. Porque eles falaram, o Forza Horizon 5 vai rodar nos 30 FPS, gente. 4K 30 FPS, vai rodar. Por que vai rodar nos 4K 30 FPS? Para você ter o máximo de resolução, aquela coisa bonita possível. Porque a gente que gosta do competitivo, a gente não entende. Mas tem um público aí que não sabe nem o que é 30 frames, entendeu? Então eu jogo o Forza Horizon 4 a 30 frames. Ganho corrida tal de boa. Então isso não é um problema tão grande assim, entendeu? E eu vi que tem meias verdades compartilhadas no Twitter. Eu vi que alguns inscritos mandaram primeiro. Olha, muca, não vai 30 FPS. Olha aqui, ó. Aí você vai na publicação que o cara manda. Aí lá o cara escreve em inglês, né? Tá escrito em inglês, mas já dá para perceber que o Forza Horizon foi confirmado. Foi confirmado. No dia do lançamento da E3 já tinha a informação no site oficial que o Forza Horizon vai rodar 4K 60 frames no Xbox Series X com o modo performance habilitado. Vai rodar. Mas o cara não colocou na publicação dele que o Forza Horizon 5 vai rodar 4K 30 frames normal, entendeu? Então ele vai rodar, tanto no Xbox Series X quanto no Series S, vai rodar 30 frames. Vai rodar 30 frames para pegar o máximo de resolução para quem gosta de experiência de gráfico. Para quem quer ver o jogo ali bonitinho, tal, liso. Eu, sinceramente, eu não percebo diferença nenhuma. Como eu jogo o Forza Horizon 4 com o gráfico no médio ali, às vezes alguma coisa no alto e fica lindo, maravilhoso. Eu nem imagino como é que é o jogo em 4K. Eu queria ver como é que é. Deve ser bonito demais. Infelizmente, a minha televisão é Full HD. Então é isso. O Forza Horizon 5 vai rodar no Series X em 4K a 30 frames com o máximo de gráfico possível. Vai rodar no Series S a 30 frames em 1080 com o máximo de gráfico possível. E eles vão ter o modo performance, onde eles vão rodar a 60 frames sem mexer na resolução. Ambas as plataformas contarão com o modo de desempenho, onde elas vão rodar a 60 frames sem mudar a resolução. Xbox Series S 1080p 60 frames. Xbox Series X 4K 60 fps. Agora, a gente não tem informações de quais filtros serão removidos para rodar nessa resolução. O que está pesando tanto assim para eles rodarem em 30 fps. Alguma coisa será removida ali. Talvez a gente não vai nem perceber, porque o jogo é lindo demais. E sobre questão de plataformas, com a tecnologia Smart Delivery, vai rodar no Xbox One Fat, o antigão, no Xbox One S, no Xbox One X. Pode ficar tranquilo. Provavelmente o jogo vai aparecer na Steam. Antes do lançamento, o jogo vai aparecer na Steam para o pessoal comprar. Mas ainda a gente não tem datas. Lá na Steam tem as especificações para rodar no seu PCzinho, tá? Tem a galera que não acredita muito, porque, cara, está muito bem otimizado para rodar no computador. Tem uns caras que estão falando, ó, só vai abrir. Eu acho que vai rodar de boa, porque os caras querem dinheiro, filho. Se der para rodar no Super Nintendo, os caras vão rodar. Você pagando? Então é isso. Se eu ficar sabendo de mais informação, pode deixar que eu vou trazer aqui para você. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreve aí para você não perder nenhuma novidade, nenhuma dica de Forza Horizon e Forza Motorsport aqui no canal.